Então, quando tiver um oito, tá firme mesmo, agora só com uma mata o risco. Me louquece! Faça algo por mim, enquanto eu me enjarei, já que estou aqui, desceguei lá vivendo a sua garganta. Tentei pensar, e alguém havia pensado por mim, me enlouqueça, aceite-me, me enlouqueça, aceite-me. Tentei pensar, e alguém havia pensado por mim, me enlouqueça. Aceite-me, me enlouqueça. Aceite-me, me enlouqueça. Aceite-me, me enlouqueça. Aceite-me 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 Aceite-me